Eu soube de um Havaia que tinha aqui, né? Daí eu falei com o Gola e tal, quero trabalhar com você, vamos ter a pasta, a gente conversou e tal. Falei, beleza, vou entrevistar mais uma pessoa, daí a gente se fala. Daí eu esperei, esperei, quase não dormi e eu queria muito vir pra cá. Eu consegui falar com o Renato, fui ligar pra ele no telefone, ah, vamos falar, vamos falar e tal, daí ele falou, ah, vim semana que vem e tal, daí eu vim tremendo, suando, eu acho que quase com diarreia, tão nervoso e tal, e daí eu conversei com ele, daí ele falou, não, beleza, mas daí ele falou assim, não, começa amanhã já e tal, você já começa a ficar em choque, né? Então assim, amanhã já e tal. Então, quando eu cheguei aqui, foi engraçado, porque fui pegar o elevador pra descer, daí apareceu o Marcos Medeiros, assim, no elevador, você fala assim, como assim, esse cara existe mesmo, não é, meu? É uma coisa meio, é um choque, assim. Eu sempre passava aqui na frente pra ir pra outra agência que eu trabalhava antes, eu passava e falava assim, vou trabalhar aqui um dia, vou trabalhar aqui um dia, daí quando você entra, é alegria, assim, que você não acredita, né? Você não sabe se é verdade, meu. O Tóquio foi uma pessoa que me ajudou muito, ele fez ter uma pasta com ação, uma pasta completa, assim, 360 com bastante ação, com print legal, com campainhazinha, e ele foi um cara que incentivou. Sempre ele falou assim, não faz só o que a gente passa, tenta trazer alguma coisa a mais. E acho que foi uma coisa importante também que o Felipe sempre falava, que era, não espera, tipo, só você receber os jobs aqui no trabalho e propõem coisas, né? E a gente me propondo e tal, e é uma coisa que tá dando certo. É uma coisa que só assim você vai fazer realmente coisa pra ir pra frente, assim. Acho que o meu sonho é ser que nem o pessoal do sexto andar, assim, que já tem uma vida estável, são os máquinas mais conceituados do mercado, óbvio, e eu queria trabalhar fora também. Eu acho que primeiro de tudo tem que se empenhar muito, não é você fazer a PUC e falar, eu acho que além disso você tem que se empenhar. Eu produzir coisas sozinho, tirar foto e, sei lá, comprar imagens, você tem que correr atrás mesmo, não é só sentar lá e fazer. Eu acho que escutar muito o que os professores dizem, porque eles não estão à toa, e são pessoas muito conceituadas e sabem o que estão falando. Que eles estão à toa? E aí Que eles estão à toa?